Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Olha que sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Se mais Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você E bote seu vestido novo, nega E bote antes de chover Ponha seu vestido logo, nega Se tira me dá prazer E quando chegou no riacho Eu vou metendo a mão com a magia Arrancando o girassom E dançando o pé do chão Tirando o cheiro e seu tambor Por baixo do lençol E já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até fazer Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Alô meu parceiro, chão Essa é pra você, meu patrão Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você E bote seu vestido novo, nega E bote antes de chover Ponha seu vestido logo, nega Se tira me dá prazer E quando chegou no riacho Eu vou metendo a mão com a magia Arrancando o girassom E dançando o pé do chão Te dando o cheiro e seu tambor Por baixo do lençol E já chegou a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até fazer Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Eita papai Se for roubar não, menino Ao vivo Passa a fominha na maldade Eu quero ver Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom Não quero demora Pega uma bebida quente Pra cerveja gelado Meu cavalo já chegou Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom Não quero demora Pega uma bebida quente Pra cerveja gelado Meu cavalo já chegou Eu quero uma mulher bonita Que sagrada Essa vovó É pra nós se atracar Pra eu não ficar só Garçom, venha de casa Tô morrendo de vontade Cagava na cachaça Me faça caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça caridade Ei, garçom Ei, garçom Olha aqui, ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça caridade Ei, garçom Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Faça caridade Já só não quero demora Dá uma bebida quente Pra cerveja gelado Meu cavalo já chegou Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Faça caridade Só não quero demora Dá uma bebida quente Pra cerveja gelado Meu cavalo já chegou Eu vou correndo Eu quero uma mulher bonita Que sagrada Essa vovó É pra nós se atracar Pra eu não ficar só Faça um verão de casa Tô morrendo de vontade Pra galo da cachaça Me faça caridade Ei, garçom Ei, garçom Me faça caridade Ei, garçom Olha aqui, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça caridade É o vivo Viu, papai? É pra balançar Até o esqueleto Dos difuntos, menino Cheira mais um Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção E joga caça e bebe cana Juninho, moral, meu irmão Aquele abraço, papai Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção Num cinto, um revólver Smith Com muita bala e um facão Já pedi uma cachaça Misturada com limão Jogava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roupava uma carta ou duas Jogava outras no chão Guardava duas no moço Tava feita a tapeação Tava feita a tapeação De roubo e vergonha E eu não tinha, não Quando amanheci o dia Não me resta a contusão Chegava em casa no som Já era outra explosão A mulher pedindo roupa A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Disse papai, o senhor me acompanha A uma apresentação E me levou na igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre E me fez Depois de muitos conceitos Eu chorava de emoção Tomei a ósia sagrada A minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho um Deus no coração E nunca mais joguei baralho E me livrei da tentação Nunca mais joguei baralho E me livrei da tentação Tererê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Eita, quem gostou tomar uma? Você tá bebendo, dançando e curtindo Caldemia C10 e Forró Barão Ao vivo! Simbora, vamos fazer forrózão pro povo Eu conheci uma americana Na vaqueja Ela falava comigo Eu não entendia Na minha cabeça Ela só queria forrózão Não deu outras Tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Vai meu Deus Eu já vi, velho, eu tô lembrado Passa, foda Alô, Doutinho, alô, Doutinho Tá lindo, papai É pra você balançar Pra você sacudir Alô, Doutinho Eu conheci uma americana Na vaqueja Ela falava comigo Eu não entendia Alô, Doutinho, alô, Doutinho Na minha cabeça Ela só queria forrózão Não deu outras Tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Tomei um e chamei pra dançar Tomei um e chamei pra dançar Tomei um e chamei pra dançar Hoje tem forró, tem piseiro Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e as meninas Até o dia arraiar Pois chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra atorar Pois chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar A loira moreninha ruiva A moreninha loira, moreninha ruiva A moreninha loira, moreninha ruiva A moreninha loira, moreninha ruiva Hoje tem forró, tem piseiro À noite em torna quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e as meninas Até o dia arraiar Pois chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra atorar Chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra atorar A loira moreninha ruiva A moreninha loira, moreninha ruiva A moreninha loira, moreninha ruiva A moreninha loira, moreninha ruiva Eita forró, bota elas pra atorar Eita forró, meu Deus Botar na perna é ligado, eu quero ver E quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Olha aqui, meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste insolidão Olha aqui, meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste insolidão Oh, só lima, jogador A rocha da altinha Oh Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Oh, oh barão Oh, oh barão Oh, oh barão Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste insolidão Olha aqui, meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste insolidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Olha aqui meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste insolidão Olha aqui meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste insolidão Diga pra mim qual a razão Dançando e curtindo prefeitura Municipal de Araçoiaba Meu prefeito Jogo Meu secretário Xande Tamo junto O tom é lá menor viu Aqui é de improviso Ninguém saia não Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor legal meu Você não vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Brincava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava em sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual meu Você não vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Porque você Brincava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava em sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Meu Zabubinha, meu Zabubinha Chega mais um sucesso pra gente recordar A gente faz mais ou menos assim pra vocês Quero ver se vocês conhecem Leviana Um lado Tem pra tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar Meu parceiro Jardão Aquele abraço, meu irmão É na de nós, irmão Tem pra tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar Para chamar de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça O lado diz que o outro diz que o outro diz que o outro diz que quer ficar com você Identativas em vão, tenta tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Identativas em vão, tenta tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Pra você balançar e pra recordar papai Essa calda é minha, se desce o roubarão, ao vivo! Chega mais um sucesso, meus abumbia Errei quando até de ter totalmente você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e estuda É incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada, vai se arrepender Por quê? E o quê? Deus devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Nada soube dizer Você soube fazer Me pergou Vem de jeitinho Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar na minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Eu não encontro outra pessoa Que boa que esteja à toa E melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar na minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Que boa que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer É demais Errei quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer